E salve salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e mano estamos aqui hoje com grau e corte moleque é isso mesmo um jogo de motos brasileiras muito bacana para Android mano e se você quiser fazer o download do game vai tá aí na descrição beleza e antes na descrição mano já deixa o likezão beleza se não é inscrito se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nada que eu lanço aqui no canal e mano como vocês podem ver estamos aqui já com o nosso personagem fora da moto moleque é isso mesmo tem como tá descendo da moto subindo dando aquele rolê de a pé mesmo no mapa beleza vamos tá pegando nossa moto aqui moleque olha que sensacional mano tá muito bacana velho muito top tem opção de você tá pulando aqui olha que da hora mano aqui você pode tá virando aqui pro lado beleza só chegar perto da moto e vir aqui do lado esquerdo aqui em cima e entrar na moto moleque olha isso olha que sensacional moleque tá muito bacana mesmo e vamos tá mudando de câmera aqui manos olha essa câmera que câmera zica demais olha isso manos tem opção de grau manos ó ao grauzinho ao grauzinho chave daquele jeito né mano e a próxima câmera que tem no game mano é essa daqui mano a famosa câmera aí de primeira pessoa moleque é isso mesmo e se você quiser mudar mano os braços do personagem colocar como motovlog você vem aqui em cima aqui em cima aqui e vem aqui em motovlog moleque olha isso e clica aqui de novo e olha isso manos que sensacional moleque esse grau que cabuloso mano olha a calçada aqui bem bacana mano muito bacana mesmo e mano você deve estar se perguntando velho só tem essa moto e sim galera por enquanto só tem essa moto no game por essa moto tá muito legal velho muito bacana mesmo vamos dar um grau com ela aqui vamos tá colocando na outra câmera aqui velho que é uma câmera mais legal de dar grau essa daqui ó vamos tá vindo nessa esquina aqui calma aí olha que sensacional moleque essa moto e manos vamos dar um grau olha esse grauzinho daquele jeito ele começa a bugar mano quando você dá um grau muito longo ele buga vocês viu que deu uma bugada ali e manos esse é o game velho se você gostou desse game deixa o seu likezão beleza e é nóis obrigado por você assistir até aqui e é nóis abraço do PH e fui